E o estádio Benedito Soares da Mota, o Madrugadão, deve receber um novo sistema de iluminação. O repórter Isael Espíndola tem mais informações pra gente sobre este assunto. Pois é, Ana, o estádio Benedito Soares da Mota, o Madrugadão, deve passar por este processo de modernização, principalmente no setor de iluminação. Sobre este tema, eu vou conversar agora com o secretário de Esporte e Lazer, Antônio Realino. O que vai acontecer agora a partir de terça-feira? Abre esse pregão? É, Isael, está marcado, segundo o pessoal da Secretaria de Finanças, minha amiga Suila, já está agendado esse pregão que vai acontecer dia 7 agora, de dezembro, na semana que vem, onde esse pregão vai ser feito para que a gente possa contratar a empresa que vai trocar aquela iluminação e fazer a prestação de serviço e a troca da iluminação que é antiga, a iluminação já arcaica, que é aquelas luminárias lá que tem reator, demora para ligar, quando cai uma fase demora para reacender, enfim, vai ser colocada iluminação de LED e isso vai facilitar para que a gente possa fazer as rodadas de campeonatos, tanto da base como da melhoridade de master, veterano, no período noturno. Outros eventos também podem acontecer, já que teríamos uma iluminação agora mais moderna? É, sem dúvida, né? Essa é uma vontade do prefeito Anjo Guerreiro, que a gente tem um espaço ali grande, que o estádio hoje, tirando o sindicato rural, aquele espaço sindicato rural é a segunda opção que a gente tem para eventos e, de repente, pode ser feito ali também, no período noturno, outros eventos que, assim, a administração municipal entender ser necessário. Mas o importante é que é mais focado no futebol, porque a gente sabe que o Madrugadão tem uma história, nós estamos entre as três cidades do estado do Mato Grosso do 79 município, que tem realmente um estádio de ponta, um estádio de futebol de ponta, e que comporta ali milhares de pessoas e, evidentemente, que é preciso a gente fazer essas melhorias ali no estádio. Agora, o valor estimado para essa modernização? É feito, né? O processo licitatório e aí tem todo o encaminhamento que é feito de uma média de preço que é, mas acho que em torno de 200 mil reais. Não significa que vai ficar esse valor. Pode ficar mais ou pode ficar um pouco menor. Aí depende do processo, as empresas interessadas, né? Que vão fazer o serviço e a troca dessas luminárias. Mas é um pouco para mais ou para menos o processo que vai ser realizado dessa licitação. Tá certo, secretário. Obrigado pelas informações. Então, tá, então, nesta semana, marcada pela abertura da licitação da empresa que irá modificar o sistema de iluminação do estádio Benedito Soares da Mota, o Madrugadão. Volto aos estúdios.